O Galaxy S6 Edge foi lançado lá no início de 2015. Naquela época ele tinha um design muito bonito e uma câmera que era das melhores que você poderia comprar com seu dinheiro. Será que hoje em dia essa câmera ainda faz tanta diferença assim? Será que o Galaxy S6 consegue bater na câmera do Galaxy S9 Plus? É isso que a gente vai ver nesse vídeo aí. No vídeo de hoje nós vamos fazer uma comparação entre a câmera do Galaxy S6 Edge a câmera do meu S9 Plus que está filmando esse vídeo aqui. Nós vamos ver se essa câmera reimaginada da Samsung e do Galaxy S9 Plus com sua abertura variável e tudo mais tem uma diferença tão grande tendo em vista que ele já tem 3 anos de lançamento entre um e outro. Nós vamos fazer um comparativo aí entre fotos, vídeos, da câmera frontal e câmera traseira. Então segue o vídeo aí. Bom, vamos fazer um teste de filmagem aqui com os dois smartphones. Lembrando que eu estou filmando com eles aqui na minha mão. Então os dois seguros um em cada mão. Aqui vamos aproximar da florzinha. Vamos testar o foco. E aí na hora da edição eu vou colocar o áudio de um lado e depois do outro lado. Lembrando que a gente está filmando aqui com a câmera traseira em Full HD. Então a gente está fazendo um teste aqui para ver a qualidade de imagem do S6 versus o Galaxy S9 Plus. Para ver se há tanta diferença na câmera assim. Agora aqui eu estou filmando contra o sol. Só para ver como que ele expõe essa imagem aqui. Agora eu vou virar. Vou começar a filmar normal. Né? Aí, ó. Que é para a gente ter uma ideia da qualidade da imagem dos dois. Mas vou tentar focar alguma coisa aqui. Que essa planta foca ela mais perto aqui. E aí, galera. Bora focando ela aqui para ver se vocês conseguem encontrar muitas diferenças entre um e outro. E aqui no caso também eu estou fazendo sombra para um ou para outro. Mas eu vou também tirar algumas fotos para colocar aí na comparação. Né? Vou fazer um teste de foco aqui. Rapidinho. Vou tentar fazer um teste de foco. Aqui perto. Lá. Aqui. Lá. Lá de novo. Lembrando que eu vou deixar esse vídeo aqui tudo no automático, viu? Vou subir ele todo no automático. Para vocês mesmos. Verem a diferença aí. Que eu estou caminhando normal. Para testar a estabilização. E tudo mais. Agora a gente vai testar a câmera frontal deles aqui. Bora lá. E aí, galera. Agora com a câmera frontal dos dois em mãos aqui. Eu consigo ver que o ângulo da câmera frontal do Galaxy S6 é bem maior. Aqui eu pego... Olha aí. Como vocês podem ver, eu fico bem mais aberto na câmera. Vocês conseguem ver mais coisas. Mais informação. Aí. Vamos fazer aqui contra o sol para poder ver. Aí. Lá no fundo. Os dois para mim estão expondo da mesma forma. Mas aí no caso eu vou ter que ver no computador mesmo. Para ver essa diferença aí. Se dá uma diferença real. O sol está diretamente aqui na minha frente. Eu vou chegar aqui no sol aqui. E vou ficar contra o sol. Para ver como que eles vão fazer essa exposição aqui. Testando também. Aproveitando para testar a estabilização da câmera. O foco da câmera do Galaxy S9 Plus é um foco variável. Então pode ser que o fundo no S9 Plus está mais desfocado do que no S6. S6. Bom. Agora que eu não estou vendo nada. Mas aí vocês vão ver aí. Quem que está fazendo essa exposição melhor. Aí vocês já vão comentando aí embaixo. Se... Quem vocês acham aí que está fazendo essa exposição mais... De uma forma melhor aí. Bom. Parece que o S6 está ganhando nesse quesito aqui. Aí. Em termos de câmera frontal. Acredito que já é o suficiente. Agora eu vou fazer algumas fotos. Para testar a câmera em fotos mesmo. Vamos lá. 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 Legenda Adriana Zanotto Então pessoal, avaliando os resultados que nós obtivemos com o S9 Plus e com o S6 Edge, nós podemos observar algumas coisas, como por exemplo, que o ângulo de abertura do S9 Plus na câmera traseira é maior, então ele pega um espaçamento maior nas suas fotos. Já o S6 Edge tem um ângulo maior na sua câmera frontal, então na câmera frontal a gente consegue ter uma amplitude de visão maior. A estabilização do S6 Edge não é tão boa quanto a do S9, como nós podemos ver aí no vídeo, mas de maneira geral o S6 ainda tem uma câmera muito boa, perdendo em poucos quesitos com relação ao S9. Como por exemplo em algumas áreas que estão mais escuras, o S9 tem um HDR que lida melhor com essas imagens. Em termos de exposição e resolução em geral, os dois tem câmeras muito boas. Tendo em vista que o S9 tem uma abertura variável aí que vai de 1.5 a 2.4. No caso do S6 aqui nós temos uma abertura aí de 1.7, então é uma diferença considerável aí entre os dois. Porém, no geral, se você tiver um S6 aí, estiver pensando em mudar para o S9 Plus com relação à câmera, acho que você pode pensar um pouco mais. Só se você for uma pessoa muito exigente com relação à câmera aí. Então pessoal, meu vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado desse comparativo que eu fiz aí para vocês. Se vocês gostarem, vocês já sabem, deixa o like aqui embaixo, se inscreva no meu canal para poder me ajudar, compartilha esse vídeo nos grupos que você tem aí de S9, ou então compartilha com aquele amigo seu que tem o S6, para ele saber que o S6 dele ainda tem uma câmera muito boa. Então é isso aí, muito obrigado. Tchau, tchau.